O que é o show da Luna? Esse é o show da Luna, Luna, Luna Ah, eu sou muito bom de basquete Agora é minha vez de fazer cesta Vai, Claudio Ei, alguém aí vai querer uma pipoquinha? Luna, você vai comer toda a sua pipoca? Porque eu posso te ajudar Mas você nem acabou de comer a sua É, mas eu sei que eu vou querer mais Olha só que pipocona Luna, como será que o milho vira pipoca? Eu sei que tem que ser um tipo de milho especial Mas alguma coisa acontece dentro da panela E ele entra como milho E sai como pipoca Mas o que será que acontece dentro da panela Para o milho virar pipoca? Como isso acontece? Eu quero saber Eu quero saber Por que o gato mia Verde por fora, vermelha por dentro É a melancia Eu quero saber Eu quero saber Não quero dormir O que tá acontecendo Eu vou descobrir Tive uma ideia para um experimento Vamos precisar da minha panelinha transparente A tampa e alguns grãos de milho Eba, nós vamos fazer pipoca Vamos colocar os grãos E ver eles estourarem Legal A gente vai conseguir ver tudo nessa panela aí Mas como a gente vai fazer a pipoca sem fogão? Não precisamos de fogão O sol bate o dia todo no degrau Olha só como tá quente Tá bem quente Tá parecendo até um fogão Um fogão natural Agora é só esperar Essa pipoca não tá virando pipoca E também não tem cheiro de pipoca E nem ficou quente Agora o papai e a mamãe já devem ter comido toda a pipoca A gente ficou sem pipoca E sem saber porque elas estouram Puxa Mas a gente vai comer pipoca Quer dizer, melhor ainda Nós vamos brincar de ser pipocas Pipocas? Isso! A gente vai fazer de conta que era milho E vamos virar pipoca 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 Júpiter, Pipoca Cláudio Se preparem pra entrar na panela Somos milhos de pipoca Que barriga mais dura A gente tá todo duro É! O milho de pipoca É muito duro mesmo Iguais os milhos que não estouram Quando o papai faz pipoca Eles estão patinando Os milhos patinam da gordura Dentro da panela Isso é incrível Eu quero patinar também Uhul! 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 Ohhhhh! Uhul! Ohhhhh! Uhul! 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 Oh! Isso me deixou meio tonto Quem aí quer ganhar uma cabeleira? Cabeleira? Luna, Luna, tô sentindo uma coisa dentro da minha barriga Tá doendo? Tá coçando Ficou sendo engraçado É mesmo, a minha também tá coçando Tem alguma coisa na minha barriga me fazendo cócegas Isso é engraçado Essa é a melhor experiência de todas Dez, nove, oito Eles tão jogando bingo e nem deram uma cartela pra gente É uma contagem regressiva Três, dois, um Feliz Pipoca Nova Feliz Pipoca Nova Feliz Pipoca Nova, Cláudio Eu queria saber por que será que a gente ainda não virou Pipoca Vamos ver o que está acontecendo Vapor? Quer dizer que tinha água? Onde? Dentro do grão de milho, Cláudio Feliz Pipoca Nova, Cláudio Eu sou Pipoca Feliz Milho Velho, Júpiter Não só Milho Velho Então é isso Com esse calorão, a água dentro da gente vira vapor e faz a cascadura do milho explodir E é aí que a gente vira pipoca E é aí que a gente vira pipoca Feliz Pipoca Nova, Luna Obrigada, Cláudio Cabeleira legal, Luna Eu sou o único que ainda não vira pipoca Feliz Pipoca Nova, Júpiter Feliz Pipoca Nova, Júpiter A gente era milho, já pipoca A gente era milho Nossa água evaporou E o milho rompeu com a pressão Agora somos pipocas Cantando e dançando essa canção A gente era milho, já pipoca A gente era milho, já pipoca A gente era milho, já pipoca A gente era milho O sabor você escolhe Salgado ou doce, a gente explode A panela fica quente, viu patota E o milho vira pipoca Tem que ficar quente pra explodir 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 O milho tem que estar muito, muito quente Minha cabelera tá bonita? O que você acha, Cláudio? Vem, Júpiter Vamos arrumar a sua cabelera E convidar o papai e a mamãe Pra nossa festa da pipoca Papai, mamãe Essa é a festa da pipoca E nós vamos cantar uma música muito Muito legal pra vocês Né, Júpiter? É, a gente vai contar a história das pipocas Você sabe como a pipoca estoura, pai? Ah, eu sei sim, ela faz pop Não é nada disso Ai, papai A gente era milho Já pipoca Nossa água Evaporou E o milho rompeu com a pressão Agora somos pipocas Cantando e dançando essa canção Pum! A gente era milho, a gente é pipoca A gente era milho, a gente é pipoca A gente era milho, a gente é pipoca A gente era milho O sabor você escolhe Salgado ou doce, a gente explode Pum! A panela fica quente Viu, patata? É, muito bem É, muito bom Olha a minha cabeleira, mãe A gente virou pipoca Papai, mamãe Vocês também querem virar pipoca? O papai tá parecendo aquele milho Lá da panela Dá mesmo Parece que alguém aqui ainda não virou pipoca Ixi, Cláudio, você ainda não estourou Você tem que colocar a cabeleira A festa estava muito boa Mas acho que tá faltando só uma coisinha O que, pai? Eu sei, eu sei Pipoca! Isso mesmo, Júpiter Agora vamos levar essa festa pra cozinha A gente pode fazer pipoca doce dessa vez, pai? Hum, deixa eu pensar Tá bom Eba! Eu adoro pipoca doce Mas quem quiser comer pipoca Vai ter que ir pulando daqui até a cozinha Curioso Por que será que os insetos ficam sempre voando em volta da luz? Será que eles estão com frio? São tantas perguntas! Feliz Pipoca Nova, mamãe Feliz Pipoca Nova, papai Feliz Pipoca Nova, Cláudio Ei, esperem por mim! Esse é o show da Luna Luna, Luna Esse é o show da Luna Tudo que a pergunta a Luna faz Por que a luz acende? Cadê a estrela cadente? Por que a gente perde dente? Será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente Abacaxi não tem semente Tudo que a pergunta a Luna faz E se é...